Hoje nós vamos aprender a fazer mais um lanche delicioso Bom, pra começar eu vou utilizar um tomate, pessoal, e tô cortando assim, olha, em rodelas Vamos usar também bacon E o bacon, gente, eu vou cortar e já vou dar uma fritada, tá bom? Uma selada no bacon E cebola também a gosto Agora vamos pra montagem do nosso lanche Primeiro nós vamos utilizar um pão francês Gente, a quantidade vai variar aí pra quantas pessoas são Vamos colocar molho de tomate por baixo Agora é só espalhar tudo muito bem Eu vou rechear com mussarela Nós vamos fazer alguns recheios aqui Pra vocês terem ideias de recheio Pra quem não sabe, esse é o famoso pão pizza É bem mais barato do que comprar uma pizza, pessoal, e fica uma delícia Bom, eu recheei esse aqui com mussarela e com algumas rodelas de calabresa Por cima vamos colocar um orégano E agora vamos reservar Vou fazer um outro aqui Esse daqui vai ser de bacon Claro que eu tô fazendo vários recheios, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua geladeira Pensa num lanche delicioso Aqui em casa é uma briga Porque realmente é muito bom e bem rapidinho Fala a verdade Agora é só a gente colocá-lo numa assadeira Desta forma E vamos levá-lo ao forno a 180 graus por aproximadamente uns 8 minutos Olha só Eu fiz ele também só de mussarela e com milho Fica atento aí no seu forno que é só pra derreter e gratinar esse queijo Ok? Então vai depender de forno pra forno Tem lanche mais fácil que esse Olha gente, o gostinho é espetacular Faça aí e depois me conta Diz aí qual recheio que você mais gostou Você pode aproveitar pra fazer a versão doce também dessa mini pizza Você pode colocar Nutella, Leite Moça e alguma fruta acompanhando E pra quem gosta de receitas fáceis Não esqueça de conferir nossos últimos vídeos Que gente, tá um arraso É só clicar aí no nome da página Receita Show de Bola E acompanhar os últimos vídeos Bom queridos, essa foi a nossa receita de hoje Me conta aí o que vocês acharam Um beijão pra todos Fiquem com Deus Tchau, tchau